Bom galera, esse vídeo é pra mostrar como vocês podem baixar o Save 2.122 no seu BrassFoot, né? Você pode clicar aí no botão direito no seu BrassFoot, ó Você clica com o botão direito, vai em abrir local do arquivo, beleza? Vai abrir a pasta aí do seu jogo, vocês vão aí na pasta Save, tá vendo a pasta Save? E aqui vocês vão então extrair, né, essa pastinha que vai tá aí no arquivo em RAR pra vocês Abram elas também, ó Vocês podem aí arrastar esses três arquivos pra pasta do seu jogo Deixa eu mostrar aqui pra vocês melhor, ó Aqui está a pasta do seu jogo O meu já está com o arquivo ali dentro Vocês vão selecionar tudo e arrastar aí pra dentro do seu jogo E o seu BrassFoot, então, vai estar aí no ano de 2.122 Quando vocês abrirem, inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Vocês vão clicar aí no seu jogo que você colou, né? O Save Jogos salvos que vai tá lá 2.122 É só carregar o jogo aí e continuar a carreira do ano 2.122 Galera, façam aí os desafios que a gente lançou nessa série pra vocês, beleza? Passar aí os artilheiros, ganhar títulos, recuperar aí o seu time, né? Se o seu time não está bem hoje no Campeonato Brasileiro ou em qualquer outra divisão Galera, essa é a chance aí de você recuperar seu time Tem vários jogadores top aí, nível 100 pra vocês, né? Vocês selecionam aí, ó E contratem esses jogadores aí O valor deles tem valor baixo aí É só negociar que vocês conseguem trazer eles E evoluir o time de vocês A gente vai ver até fazer um experimento sobre isso, né? Se der um tempinho aí pra nós, tá certo? Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo Obrigado por ter assistido aí até o final Por isso a gente tá deixando aí o link aí desse save pra vocês Um abraço, galera, e até o próximo vídeo Valeu!